E aí galera, aqui é o Obscisto, aqui mais um episódio da série de Ark Survival, galera até que enfim levantou, só como ele tava longe, não abriu aquele menuzinho, mas tá aqui ó Coloquei o nome de Agente Player, porque eu sei que a gente acompanha a série aí, então a gente é pra você, cara, a verdade é pra você Você vai ser um raptor, mano, parece que não tô atropelando o outro ali Eu vou voltar pra casa, galera, pra fazer a cela, como vocês sabem, eu peguei a cela dele, na verdade eu peguei o Crafty, né Então eu acho que a casa é pra cá, porque é só descer a montanha Tem vários raptor lá embaixo também, agora que chegou a noite ainda Depois eu vou tentar voltar aqui, tentar pegar aquele outro dinossauro lá que eu vi Por enquanto eu vou pegar a celinha dele e ficar mais sus Ah, ufa, pensei que o Check North tinha bugado Vem os dois Quero montar, mano, quero ver a velocidade dele, meu Deus Galera, não esquece de mandar dica aí, se tiver curtido a série aí, deixa aquele like off, manda dica se fez alguma coisa errada Se não eu fiz também Então vamos lá, deixa eu atravessar isso aqui Bosta, apagou Aqui pelo menos da outra vez não tinha piranha Se tiver agora é sacanagem Ah, não, eu tô chegando já Não tem, tá sus Vem os dois Minha casa é pra lá pro meio, né Calma, deixa eu ir pela beirada aqui Porque eu não quero com o meu Com o meu outro bug Eu também vou ter que matar vários dodô Né, pra conseguir o couro Ou o tartaruga Eu não sei qual que é, como que é o ataque do raptor Eu acabei de pegar ele, nem vi nada disso Por enquanto Eu só quero chegar na casa logo Pegar os narco-bird aqui O narcótico quer dizer O narco-bird não tem mais nenhum Só tem um negocinho Eu tenho mais algumas carnes estragadas também Então vamos lá Eu vou pra cá Lembro que eu sempre atrás dessa pedra aqui Ela já é minha casa já Corre, 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 corre Eita porra, cadê? Não, mais pra frente então Ali, achei É porque o fogo tá apagado, tá vendo? Eu tava descantando umas carnes lá Aí já apagou Eu não quero deixar nenhum dos dois em modo livre por enquanto Porque senão você vai sair doidado aqui Deixa eu entrar aqui Deixa eu acender o fogo Ah, galera, eu ganhei isso aqui também, ó Tinha uns negocinho brilhando perto daqui Aí era isso daqui, ó Oito Vou colocar um aqui E outro aqui E... Outro aqui Agora falta o que? Madeira Não tem nenhuma madeira aqui Não, eu vou demorar De mexiquei que tá de sacanagem Comido, tava precisando Gastei todas as minhas carnes Pra pegar o T-rex Todas, todas E ganhou mais uma caixa também Ganhou uma caixa E mais uns equipamentos Deixa eu colocar a caixa aqui Aí pronto Ela tem três caixas O meu tá ali fora O que eu preciso fazer Pra pegar a célula de Raptor 110 rege, galera Fiber até que é fácil E madeira também As 110 rege É coisa pra arregaçar Quantos que eu tenho? Nenhum, né? Não tem 20 Tem 20 Isso que eu peguei também Acho que é cama, né? Dá um... Um oito aqui Eu vou colocar Vou colocar um cantinho aqui Não vou deixar virado assim Aí Fast and drop itens Não entendi Eu tô aqui embaixo Ou eu tô aqui Ou eu tô... Não, eu tô aqui, né? Porque as da ilha Eu já vi da ilha Dá pra reconhecer por causa da imagem O que que tem fixos aqui? Não sei, galera Parece aquele menuzinho ali Eu não preciso Não preciso fazer mais Deixa eu pegar com ele aqui Vem, Kit Rex Abre... Não, eu vou louco Ele tem um stilingue Como assim? O Zoi tá muito grudado Vem pra cá Aí Muito obrigado Eu vou pegar isso aqui de volta Eu vou deixar as carnes com ele Eu já vou ter que pegar mais carne ainda Fibre eu vou deixar comigo aqui Hum, o que mais? Não, até que ele tá de boa Agora eu só tenho que fazer Eu tô com medo de deixar ele em modo livre aqui Ele sair fora Vamos ver Ué Esse aqui ficou quieto Por que que esse aqui não fica? Ele upou? Upou Hum... A vida Os 578 Tá bom Deixa eu deixar esse aqui Tá vendo? Esse aqui é... É vida louca Eu deixo ele em modo livre Ele sai andando Esse aqui não Esse aqui ficou paradinho Que da hora Meu raptor Tem que ser um agente mesmo Hum... Não, ele tá de boa Eu vou... Eu vou com outro, cara Vou esquecer desse fogo aqui Vou pegar umas madeiras Eu não quero caçar de noite, galera Eu tenho que fazer... Ah, não Tem flash normal aqui Eu vou tirar as flechas que tem Tranquilizante Narco Barry Porque eu não vou usar Deixa eu verificar o ataque dele Vamos ver Ele tem 170% de ataque Speed 120% Vida 200% Eu não sei se ele consegue matar os bichos, mano Vambora, vai Vambora Eu vou levar ele comigo É, não Vou levar ele mesmo É, eu ia levar o outro Tá amanhecendo? Tá amanhecendo Vem Nossa, mas tá muito escuro pra vocês ainda, né Então, tá Vou matar só os zudorzinhos aqui, galera Pra pegar o couro Aí eu pego o outro Aí eu pego o outro depois E tento Muito rápido E tento pegar Batata da droga com o outro Ah, esse aqui tem que apertar o E, tá vendo? Eu preciso de muito couro What the fuck Pra que que eu fui batendo na madeira? 6 Aí, vem Bom que ele tá Esse aqui eu acho que não buga, né Porque ele corre tanto Eu vou só circular ele aqui Ver se eu acho mais alguns dodô Não, é mesmo, cara Se eu for matar só o dodô Vai demorar pra caramba Eu vou pegar o Chuck Norris E vou matar a tartaruga Dá muito mais couro do que o dodô E, além disso, o dodô tá demorando muito Mas vai me achar, né Ó, o Pitorn tem até medo Olha o que ele faz Ó Parece que vai avançar pra se não seguir Deixa eu voltar Mas agora tá de boa Agora tá de dia Não sei se consegue enxergar aqui Eu vou deixar ele aqui Vem, Raptor Fica aí, cara Fica aí Muito obrigado Vem cá, Chuck Norris, maldito Vambora Me segue, Praga Vem, pera A vida ele tá cheio, hein O negocinho tá O mochadinho tá quebrando, mano Deixa eu consertar aqui O mochadinho Dá uma reparada, né Pra pegar mais cor É mais fácil com o machado Do que a picareta A picareta precisa de uma stone Depois eu reparo Não vou usar a picareta agora mesmo Vem Vem, vem, vem Corre, corre Tem outra coisa pra se matar Na verdade tinha uma aqui perto, né Não tinha uma bugada aqui na ilha mesmo Andar lá pra trás Aqui, ó Achei duas ainda Vem Não buga na árvore, maldito Aqui Ele vai chamar outra Por que que... Nossa, a outra Amiga a outra Nem veio pra salvar A pobrezinha da amiguinha Eu preciso de muito read Deu 15 read Puta que... Galera Eu não sei se vai dar Acho que vou ter que fazer isso aqui off, mano Não vai dar pra fazer nesse vídeo, não Pensa que eu não preciso nem atacar Vai lá Vou jogar umas vidas aqui, tá Ixi, não tirou nada Vai na fé É que a targaruga ataca ele mais rápido ainda, hein Mas se eu não ajudo também demora pra caramba acabar Deixa eu dar uma assistência aqui Nooo, deu o último ainda Deixa eu ver, com machado tira mais? Couro? Não, tira mais carne Queratim Queratim tá pegando pra caramba Deixa eu ter 26 tiros Tô suave 43 Só dá pra garai Vamos Vem Bora Ele vai cansar muito rápido Mas dá pra chegar... Não, é melhor não dá pra chegar muito longe Com esse jeito Mas já cansou, já Cansou Bora Vem Não fala que você ficou preso, não Aí, valeu Muito obrigado Eu tenho que sempre passar pelas áreas mais limpas Que não tem árvore Pra esses cantos Pra ele não bugar Vem em mim, targaruga Cadê o 6? Até eu achar o bom que dá tempo pra aumentar a vida dele Vem pra cá Isso aqui tá bugado Falta que eu não quero ser certinho Eu acredito que é 20 Eu tô com fome 7, 7, 7, 7 Tem dodô aqui Eu não quero matar isso aqui Não, não matou Caralho, mandou muito longe Não matou Eita porra Eita porra Eu aguento, filho Vem Fazer que é level 20, mano Deve ter muita vida Já era Não tem suficiente Eu sei que ele aguenta matar, galera Só que eu não arrisco tanto 15 de novo, sério 13, hein Menos que o outro Por causa que ele tira muita vida E eu tenho E minhas flechas estão acabando Deixa eu ver se eu tenho item Pra conseguir reparar isso aqui Preciso de Fieber Deixa eu pegar uns Fieber aqui Já vai quebrar meu arco Eu não quero enfrentar um desses grandão aqui Com o arco indo pro saco 4 Esse aqui é nível 2 Esse aqui dá pra não matar, hein Peguei fibra suficiente Deu, falta mais 4 3 Mais um, mais um Mais um Maldito Maltona, acroberto Tá vindo agora Darcy Berry Coloco na mão aqui Pega pá E repara item Eu posso fazer mais flecha também, né Deixa eu ver se eu preciso Eu posso fazer mais flecha Fazer mais duas Não precisa envenenar nem nada Então, bora Joga, tô Cara, esse aqui morreu mais rápido Que o outro ainda É por causa do nível, tá vendo Nível 2 Morre muito mais rápido Tô pegando umas carnes já Pro meu Raptor já Porque eu acho que lá Tá faltando pra ele também Até que é benitudo Vem Quantas que eu tenho agora? Não sei que não tem 70 Ai, cara Eu vou tomar 40 ainda Onde vida que o meu monstrinho tá É, tá acima Um Duduzinho Pra ele brincar de futebol Esse aqui não tá tão forte O outro Ela aguentou duas pancadas Pelo menos É mais legalzinho Peraí Quatro Só duas, mano Tem mais um aqui, ó Eu acho muito foda isso, mano Aqui eu acho que ele vai bugar Merda Nossa senhora Olha Tipo um laguinho, mano Tem peixe aqui? Não tem Que show, mano Eu poderia fazer minha casa aqui Né? Fazer ela em cima ali Pulava Eu tenho um laguinho Particular Deixa eu ver Dodô não tem Tadarugo não tem Vem Olha o Dax lá, galera Ah, tem que ter em outro Pra matar Deixa eu ver Ah, level 12 Dá pra matar Essa flecha aqui Tá fortinha Conto de vida Ah, suave Eu esqueci de pegar as flechas Antes de matar o bicho Oh, viado Toma na bunda Mais uma Morreu Aê Ó, 102 Galera, esse episódio Ficando por aqui Já ficou bem longo Já No próximo Eu já vou tacar a cela E vou colocar nele Vou sair pra dar um peão Aí de De Raptor Se gostou Eu agradeço o seu joinha Sobre isso Se inscreve no canal Se inscreve no canal E bora pro próximo episódio